Salve, rapaziada! Tamo aí, mais um React, hoje clássico, né? Pepe, hoje clássico, São Paulo e Palmeiras. O que você acha aí? O que vai acontecer nesse jogo? Porque a gente tá com uma zaga aí, meio reserva, né? Naves e Luan. É, é choque rei, cara, não tem jeito, é clássico, pesado, é forte. E lógico, a zaga reserva, sim, o Luan reserva, o Naves também. Mas é o time do Palmeiras, cara. O Palmeiras vem de uma vitória aí, muito forte, numa virada, né? Então acredito que o Palmeiras venha fazer um clássico interessante, mas lembrando que clássico é um jogo à parte, é difícil. Então tem que entrar com aquela vontade, com aquela raça. Espero que o Palmeiras entre bem. Eu vou chutar 1x0, mano. Cara, eu vou chutar 2x0 o Palmeiras e hoje vai ter gol do Rei Arthur, mano. Escuta aí, ó, Rei Arthur e... Porque o Palmeiras aí nunca joga direito nesse estádio, mas hoje vai jogar, mano. 1x0 tá suave. Bora assistir esse jogão. Ah, mano, caralho. Eu acho que pegou na cabeça dele mesmo, viu? Não sei. Ah! Não, isso aí não é, meu. Não, isso aí não é penúlti, não, meu. Olha no vídeo. Isso não é penúlti... Não é penúlti porque pega na cabeça dele primeiro, tá ligado? Esse troco é bala de primeira na cabeça do Marcos. Segue lá. Rafael, não dá não, Rafael. Boa, caralho. Iniciei, sua porra. Mano, tu. Já vai dar uma mafaganda aí, agora. Vai dar uma jatada nele, né? Água gelada, né? Solta! 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 Solta o patrimônio! O que é isso? Ai, mano! Mano! O que você está vendo o goleiro? Não pegou na mão dele, não, mano? No goleiro? Tem chance! Quarto ur, mano! Chega batendo! Não, mano! Não ia conseguir! Solta! 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 Nossa! Bate! Caralho! 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 Que bolaço, mano! Caralho, mano! Que bolaço, hein? Caralho! Caralho! Quando ele vai bater pro goleiro, eu também, né? Caralho! 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 Agora foi o Luz! Agora é lá! Nossa, que bolaço! O cara tá lá, mano! O cara tá ali, ó! Caralho! Que bolaço, filho! Que bolaço, filho! Que bolaço! Quando ele acerta! É, quando ele acerta! Mas, mano, o Abel mesmo falou isso! Eita! Caralho, mano! Caralho! É, caralho! Não tem jeito! Ixi, agora vai rodar! Agora vai rodar o Brasil todo! Só pode puxar esse! Isso daí é porque ele pegou o telefone do moleque aquele dia, né? Você deve dizer, né? Eita! Dorival? Não, não, não! Mas ele tá na porrada, filho! É o tiozinho ali! Deve ser o bolo do Dorival! Caralho! Caralho! Sai na porrada! Comissão Técnica Palmeiras! Contra qualquer uma comissão! Ah, você acabou, velho! Mano! Essa comissão Técnica só tem que ser fofado! Ué, mas foi o Karek que foi pra cima dele? Foi! O Karek foi! Foi falta! Foi falta! Não, deu! Então, aí é falta! O Karek foi pra cima dele! As coisas lá! Mas, vai! Mas, vai! O Gabriel, o menino também sabe! Vai! Vai, Arthur! Ah... Nossa! Mano, quanto mais... Pulando! Ah, Dudu! Acorda um pouquinho, Dudu! Quem chega batendo? Tá empadando! Tá imedido! Ah, não! Você sabe como é que tá? Tá, tá aí, tá logo agora. Tá, já é isso. Já é isso, cara. Esse... Era ele que tava marcando ele. Era ele que tava marcando ele. Pelo amor de Deus, mano. As duas bolas. Olha. Foi falta, hein, mano. Foi falta pra caralho, mano. Não, mano, velho. Isso é brincadeira, né, velho? Porra, velho. Já tá difícil de ficar com a bola. E aí, fica fazendo essas graças aí. Ah, velho. Vai se foder, velho. Vai jogar bola, filho da puta. Mano, o maluco, ele esquece da bola. Toda hora, cara aí. Ah, certinho, velho. Achei, tá de piada, velho. Só pode. Só ver onde vai se jogar, hein. Que isso, velho. Caralho. Caralho. Que isso, mano. Que isso, mano. Que isso, mano. Ai, caralho. Ele vai lá. Eu não faço isso. Ah, mas tá lógico. Eles esquecem do jogo. O básico, que é apitar o jogo corretamente, eles esquecem. Não vai esquecer lá, velho. Que isso, cara. É foda se vai ficar toda hora do estourão. Não tem nada. Ai, vamos aí, gente. Bota aí, gente. Coaao! 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 Coaao, caralho! Coaao! Coaao, caralho! Coaao! Ei, arboleda! Te amo! Arboleda, palmeirenza! Arboleda, palmeirenza! Palmeirenza, boleda. Nossa! É, arboleda! Arboleda! É! Arboleda! Arboleda! Tá muito ruim, mano. Caralho, tá zoado aí, velho. O bicho tá... Boa, caralho! Ele tá muito ruim, velho. Olha! Olha! Olha isso! Olha isso! Ih, arboleda, velho. Vou lá assim, mano. Caralho! Vai se foder, caralho! Pelo amor de Deus! Que isso? Como é possível, velho? Esse maluco é completamente... Oxi, controlado! Essas coisas eu nem falo. Mas o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo o que? Ele tá fazendo o que? Não, não é possível, né? Ah, não. É caralho, já. Isso aí é caralho! Já é! Nossa, qual é o jogo? Vamos, Arthur! Vem a cruzada! Arthur! Era cruzada, velho! Faz o gol, Arthurzinho! Essa era cruzada, cara. Foi os dois ao lado dele, hein? Oxi, faltou... Já tá aqui nesse jogo, velho, cara. Caralho! É, rapaziada. Mais um jogo, mais uma vitória do Palmeiras. Que vitória do Palmeiras, hein, Pepe? Nossa, que belo jogo do Palmeiras. Dentro do Morumbi, geralmente o Palmeiras tem dificuldade. Mas, pô, 2 a 0. Baita jogo do Palmeiras. Cara, é isso. Palmeiras é um time chato. Aí, cabia mais, hein? Cabia mais. O arbolê da palmeirense aí deu aquela força. E tá ótimo, né? Mais três pontos ali perseguindo aí o Botafogo. É nóis, rapaziada. Valeu. Pô, alguém de vocês aí viu o Gabi passando? O Gabi? Não sei... É, Gabi tá indo embora ainda. Tá indo embora ainda. Tá indo embora. Eu tô até beispielándome pra cá. Que coisa boa 감atinha! Que coisa boa não deixa pra cá.